Se Deus fosse aplicar a sua justiça sem longa-animidade, nós estaríamos exterminados. É por isso que quando eu e você estamos passando por alguns problemas e a gente perde o sono, e quando esses problemas têm causa em decisões erradas que nós mesmos tomamos, nós aguardamos pelo amanhecer, pelo raiar do dia, por quê? Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, e assim como a alva vem, as misericórdias dEle vêm sobre nós, e nós somos confortados e consolados.